Cara, a câmera do meu celular tá sempre muito, sei lá, velho, blurry, porque tá suja, velho Não pego no meu celular mais, olá, amigos, sei lá, é isso aí, galera, live, uhuuu Empolgação que contagia, vamos falar a verdade, sério Empolgação que contagia, vai falar que não Engravida minha mãe, não rola, mano, se for uma véia bem cheirosa, rola Engravida minha irmã, só manda pra cá, Relize, sério, minha mãe, eu te contrato de moderador e os caralho Toma, 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 eu vou te dar a toa, sou o pior do mundo, jeje Sonho em ser pai de menina? Só pretendo ter filho se eu ficar rico, se eu ficar pobre a linhagem acaba aqui, entendeu? Por quê? Porque se eu tiver uma filha mulher, eu preciso ter condições de criar uma filha cara Que aí não é qualquer vagabundo desse chat, ou os filhos desses vagabundos desse chat Que vai ficar querendo se engraçar pra minha filha, entendeu? E se ela abrir um OnlyFans, ela vai ser criada pra não precisar abrir um OnlyFans, tá tranquilo Aí é claro que tem uma Evelyn Middy tipo Pô, o cara me engancou nível 2, né cara? Que merda é essa, véi? Ah, meu time tá brigando no Rio, cara, meu Deus Você não anima de jogar um Left 4 Dead? Não parece o tipo de jogo que eu jogaria não Left 4 Dead? Desacredita não, comédia Que desgraça, véi A Lux é muito chata, meu pai amado Principalmente contra o champion melee Tem 18 Queria muito entender, tá ligado? O que eu preciso fazer pra todo jogo, eu jogar umas lanes assim Começando a achar que é minha culpa, tipo Sei lá, eu devo ser o elo fraco de todas as equipes que eu jogo Por isso que eu tomo essa quantidade de ganho Tem explicação um bagulho desse O champion fácil de gankar, não é possível Ah, what the fuck Ah, como é que isso pegou em mim ainda, cara? Se não tem uma Evelyn aqui Parada Eu sou Maluco da cabeça Pior é que, tipo, uns games desse aqui Como é que o cara vira uns Uns jogos onde, tipo, tá todo mundo fudido no game Nossa, mas aí o Yas foi vítima do Top Gap Aí, o cara é muito bom Quase, quase que ele faz uma história Caralho, guys, calma aí, mano Estão jogando muito, joga menos Ah, mano Sei lá Eu gosto da solo kill isso Quanto mais teu time tá brigando Maiores as chances de vencer, velho Vocês estão de sacanagem? Não é possível Late coração, cachorro LATE CORAÇÃO Ah, cara É brincadeira, cara Sério mesmo, cara Ninguém Mano Meu Deus Não é possível Ninguém morreu Vambora Quê? Não Ah, era pra morrer oito pessoas ali, cara Eles são passados Como é que esse jogo não tava, tipo, 17x1, 15x2, sei lá Ô, tô maluco Era algo assim, não é? Ô, tô maluco Cara, sei lá o que que eu pensei, tipo De verdade mesmo Ah, Evelyn não veio pra cá? Não é possível Gênio Caralho, o cara é muito crack Pra onde essa Evelyn foi? Lá no mid já Ó, muito gamer Uh Sei lá Sei lá Aqui saiu, aqui saiu, aqui saiu Não tem por que, tá ligado Aqui eu sou porra, não tá não Falando Não deixa o Jace do pai forte Moleque, esse Rakan aqui, sério mesmo Ele, tipo Não é esse Rakan Ele não tem esse LOL mesmo O cara não tem o LOL, velho Essa é a verdade Tipo, o cara não tem o League Bota fé Falta, tipo, um LOLzinho ali instalado Sinta esse Trolls Sinta esse Trolls Trolls Só faz isso aqui, cara Não, 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 não Pelo amor de Deus Só faz, cara Please, please Please Mano, vem Mano, vem, cara Não é possível Não é possível Ah, cara Eu parei pra digitar Ai, cara Que desgraça, velho Eu tenho que ficar digitando Mano Perdemos o jogo Simplesmente Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Cara, vocês viram o que a Jana ficou Fez ali, cara Meu Não, 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 não Que jogão de LOL esse aqui, viu, cara Sério Isso é o suco da qualidade do LOL, velho Aê, 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 aê Corre pro Hakan Corre pro Hakan Corre pro Hakan Rapaz, não tá legal isso, viu? Ai, cara, que jogo é esse, cara? Sério, sei lá, eu acho que eu... Eu não tenho momento nenhum que eu acho que eu tô ganhando Já tem 33 minutos e 49 que eu tô perdendo esse jogo Corri pro lado errado Ai, cara Ah, mano, isso aqui já não é normal, pô Eu tava de mal-morte e o outro cara me deu 100 em 0, mano Ah, a Evelyn tava com 0 stacks no Mejai Dei risada, valeu, valeu, valeu Cara, sério mesmo Que jogo bizarro, cara Que bot lane nenhum, hein, véi